...das indústrias pneumáticas que por sua vez garantiram a fabricação de pneu para os tanques e os aviões na época da guerra para as forças aliadas. De modo que os nordestinos, aquelas pessoas, os seringueiros que foram destinados a trabalhar na produção extrativa da borracha para garantir a guerra, eram as pessoas que realmente tinham uma promessa de que no final da guerra, se as forças aliadas vencessem a guerra, eles teriam uma recompensa. Nós temos apenas a informação de que no final da guerra, o governo brasileiro recebeu naquela época 3 milhões de dólares para a recompensa desses soldados que se embrearam na selva amazônica e nunca nenhum de nós recebeu essa recompensa. Enfim, na década de 70 começa então a grande transformação. Até a década de 70, para resumir um pouco da história, a gente apesar de viver escravo e ser humilhado de várias formas, mas a gente tinha uma garantia que era a garantia de que aquela floresta, aquela natureza, aquele relacionamento nosso não se acabava. O relacionamento nosso costume com a floresta, não havia nenhuma ameaça até aquele momento. E um grande problema também que existia antes e que eu esqueci de citar isso inicialmente, foi de que durante todo esse século, mais de 100 anos, o seringueiro nunca teve direito a ir uma escola. Porque para o patrão, para o seringalista, ele não interessava criar uma escola numa região, num seringal, porque para ele tinha dois problemas. Se o filho do seringueiro fosse para a escola, ele poderia aprender a se conscientizar e aí ele poderia organizar algum movimento de libertação de autonomia. Então isso não era bom para o patrão. Segundo, o filho do seringueiro também ir para a escola, isso implicava no aumento da produção de borracha. Então eu e outros companheiros, como todos os filhos do seringueiro com 9 anos, de idade, o nosso ABC foi pegar uma lâmina e começar, então, a aprender a sangrar a seringueira para ajudar nossos pais e ajudar a produção de borracha do patrão, que precisaria de um lucro maior para mandar seus filhos estudarem nas melhores escolas, nas melhores universidades do país. Ou então comprar apartamentos em Belém, Manaus, no Rio de Janeiro, Fortaleza, ou então gastar altas somas em bancas de jogo. O direito do seringueiro era só trabalhar, produzir borracha para alimentar os interesses do patrão. O patrão tinha, naquela época, até 1970, até 1965, os seringalistas eram financiados pelo banco da borracha. De modo que o seringalista, por exemplo, que tinha um seringal produzindo 100 toneladas de borracha, ele ia no banco e dizia, olha, o meu seringal produz 200 toneladas e eu preciso do dinheiro para investir. E aí o banco financiava, porque também o banco não mandava nenhum fiscal naquele seringal. E aí o seringueiro era forçado a redobrar a sua produção para que o patrão pudesse sanar os seus compromissos no banco. E quando, por exemplo, o filho do seringueiro, o seringueiro via faltar o leite para dar o seu filho no barracão, e ele não tinha de onde tirar, ele muitas vezes vendia o produto escondido para outro patrão, para poder comprar o leite para alimentar o seu filho. E se o seu patrão o sabia, mandava o jagunço buscá-lo e juntamente com ele ia no outro barracão, tomava o produto, pegava aquele produto e amarrava no seringueiro e o seringueiro era morto, queimado junto com aquela produção. Isso aconteceu pelo menos até os anos, a década de 30. Só isso só parou depois que chegou uma denúncia ao governo federal naquela época, para vocês terem uma ideia, uma denúncia para vir lá do Rio Juruá, para chegar até o Rio de Janeiro, se demorava anos, até dois anos. Até que enfim o governo federal naquela década de 30, mandou uma expedição para vários rios da Amazônia e do Acre, e vários seringalistas que usavam desses métodos violentos foram presos. Isso diminuiu mais essa ação criminosa dos patrões. Porém, o esquema de escravidão continuou até os ídolos à década de 60. Em 65, com o golpe militar, o general Castelo Branco, naquela época, acaba com o monopólio estatal da borracha. Acabado, derrubado o monopólio estatal da borracha, o banco da borracha fechou as suas portas. E aí o que acontece? A maioria dos seringalistas da região amazônica, que tinham autos deto com esse banco, e que não tinham nenhuma previsão que o banco ia fechar, de repente, caem todos em falência. O que o governo faz? Os governos do estado do Amazônia e do Acre, vêm ao sul e fazem uma grande propaganda, dizendo que a região do Amazônia, principalmente o Acre, tinha terra fartas e baratas, e que o povo era malandro, não produzia, e eles precisavam levar o progresso e o desenvolvimento para aquela região. E em 70, com o apoio e os incentivos fiscais da Sudã, os fazendeiros do sul chegaram na Amazônia, principalmente no Acre. Por que primeiro no Acre? Porque no Acre tinha saído a primeira rodovia ABR 317. E para vocês terem uma ideia, de 70 até 75, os fazendeiros compraram, com o apoio dos incentivos fiscais da Sudã, na região do Vale do Acre, 6 milhões de hectares de terra. Nesses 6 milhões de hectares de terra, moravam aproximadamente 10 mil famílias de stringueiros, que ali estavam há 30, 40, 50 anos. O que os fazendeiros fazem? Levaram centenas de pistoleiros de jagunço, e espalharam esses jagunços por toda aquela região. Essas 10 mil famílias de stringueiros tiveram seus barracos incendiados, seus animais foram mortos à bala dos jagunços. Algumas mulheres que estavam, às vezes, em estado de gravidez, morreram queimadas nos barracos, como aconteceu no Rio Chapuri, sob a responsabilidade do Grupo Bordom em 72. Enfim, criou-se uma situação de medo, de terror e morte naquela região. E aí, o pior é que o pessoal pegou a gente de corpo aberto. Nós não tínhamos nenhuma organização, não se tinha nenhuma consciência do que fazer. E aí, fomos dominados pelo pânico, pelo desespero e pelo medo. E essas 10 mil famílias tiveram destinos muito diferentes, dos piores possíveis. 60% aproximadamente dessas famílias se mandaram para seringais bolivianos, porque na Bolívia, a 100 quilômetros de distância, também tem os grandes seringais no território boliviano. As outras 30 ou 40% decidiram, resolveram tentar vir na cidade. E a cidade de origem que eles fizeram a opção foi pela capital de Rio Branco. Em pouco tempo, em poucos anos, a cidade de Rio Branco se transforma numa cidade inchada, as suas periferias compostas de seringueiros que vieram expulsos do campo. Essas pessoas chegaram sem condições nenhuma para arranjar trabalho na cidade, porque também ninguém sabia ler nem escrever, despreparados totalmente. E mesmo na cidade não havia mercado de emprego. De repente, a cidade de Rio Branco transformou-se numa cidade de marginais, de assaltantes, de traficantes. Tudo isso se decorresse, porque as pessoas se viram sem emprego, sem condição nenhuma e se desesperaram. As mulheres, as filhas do seringueiro, tiveram que se dedicar à prostituição para poder sobreviver. E isso criou um clima. Hoje, Rio Branco, a capital do estado do Acre, para quem quiser conhecê-la, é um espelho dessa triste realidade. Bom, e aí o que fazer? Nesse momento, até 75, Por outro lado, na minha região, são destruídas pelo fogo e pelos motosserras 180 mil árvores de seringueiras, 80 mil castanheiras, que é uma árvore de grande importância em produção, e juntamente com as seringueiras e castanheiras, foram destruídas mais de 1 milhão e 200 mil madeiras de lei de grande importância econômica para a região. E o pior, que todas essas árvores, toda essa riqueza, foram destruídas pelo fogo e os motosserras, sem trazer nenhuma renda, sem nenhum proveito para a economia do estado. E a partir daí, então, começa a resistência dos seringueiros, que é encurralada de uma certa forma, chega um momento em que, exatamente nesse momento, a igreja católica, preocupada com essa situação, inicia um trabalho de organização de base, e começa, então, um trabalho em defesa dos forceiros. E a convite da igreja católica chega em 75, no final de 75, uma comissão liderada, composta, mandada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG pelo Ministério do Trabalho. E como o Vale do Acre era a área que estava acontecendo o maior número de conflitos naquele momento, o pessoal resolve fundar o primeiro sindicato dos trabalhadores rurais de Brasileia, no Acre, que ali era o quartel-general dos conflitos, e era onde se centralizavam os grandes latifundiários, chegando naquele momento, Brasileia e Chapuri. E aí, nesse momento, eu entro nessa luta, porque também, talvez, eu tenha sido um dos únicos seringueiros, que, voltando um pouco atrás da história, eu tive a oportunidade de, nos anos 60, eu descobri, eu consegui encontrar com um exilado político da Intentona de 35, e essa pessoa que depois de, que foi presa na ilha de Fernando de Noronha, e conseguiu fugir para a Bolívia, e que depois de sair corrida, com medo também da resistência, quando houve um golpe militar na Bolívia, e essa pessoa fez uma opção pela selva. E eu tive a oportunidade de ficar durante cinco anos com esse companheiro, que foi o maior professor de toda a minha vida, e foi a pessoa que realmente conseguiu colocar alguma coisa na minha cabeça. Porque, senão, eu também não teria nada na cabeça que nem os outros companheiros naquela época. E isso me possibilitou entrar exatamente no momento que estava se fundando o primeiro sindicato em Brasileia, e eu cheguei a engajar já diretamente nesse movimento, porque eu já tinha alguma experiência aprendida com esse companheiro militante da década de 30. Bom, e aí, o mais acontece que, mesmo com a criação do sindicato, os desmatamentos continuam. E todas as frentes da BR-317, compreendendo uma área de 300 quilômetros entre Chapuri, Brasileia e Assim Brasil, é devastada durante cinco anos, todas as suas frentes são tomadas, mas os seringueiros ainda ficam pelos fundos. E aí, o nosso papel era tentar garantir a permanência desses companheiros que tinham ficado pelos fundos perto das margens da estrada. E começamos, então, a pensar de que forma nós poderíamos, então, lutar contra esse criminoso desmatamento que estava causando o maior prejuízo para a economia do Estado e para toda a região. Para vocês terem uma ideia, no meu município de Chapuri, arrecadava, até 1970, o município tinha uma arrecadação de 10 milhões de cruzeiros naquela época anual de ICM. Em 1975, essa renda caiu para 3 milhões de cruzeiros. Isso, em função do desmatamento, os comércios fecharam suas portas porque não havia mais como... não havia mais desenvolvimento no comércio da cidade porque as grandes áreas se transformaram em grandes pastagens e de modo que os fazendeiros não precisariam de muita gente para trabalhar. A cidade, então, chegou a ficar em ruína e aumentou cada vez mais o cinturão de miséria e desemprego. Nós tentamos, por via legal, a partir de 70... no final de 75, barrar os desmatamentos através de vias legais, ou seja, recorrendo de forma de... com advogados por via judicial na tentativa de se impedir os desmatamentos. Só acontece que tanto a polícia naquela época, como os juízes, eram comprados, pelos latifundiários. Então, a voz que prevalecia o homem forte da região eram os grandes fazendeiros. Nós decidimos, então, adotar outros critérios e resolvemos partir para o confronto. E, pela primeira vez, em março de 86, no município de Brasileia, nós se reunimos em mutirões de aproximadamente 160 homens e resolvemos fazer um mutirão para o empate de derrubada. O que significa empate? O empate seria uma forma que nós descobrimos de os seringueiros se organizarem em mutirões, se deslocarem por locais do desmatamento e se colocarem entre os peões e a floresta e desmobilizar os seus acampamentos, dialogar com eles e forçar a sua retirada. E, então, isso...